Para, 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 que mudam mais, que eu vou soltar, que eu vou soltar Que mudam não, que mudam não, que mudam não Que mudam não, que mudam não Deus me amou Eu te amo Só porque eu falo Eu te amo Ele me amou Ele me amou Ele me amou Eu te amo 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 Dome amor e atenção Nunca crê mais nada Ele falou-me Cala a boca antes que me trovo um chapada Oh João porquê vou te abater? Um crê só por amor Um crê por respeito Seja um homem Má cá só na cama Cala a boca ali Azurra vinta a boca Foi aqui aonde Já o povo a mim na fronta Cansou-me cabeça Que ainda me te matou Também teve no sac E um problema para amar Má cá se te adormias Só porque ele te sustentou Amor que bom Nada ele cantadou Ele cresceu a fusão E não sou um papel seu Ele te mandou Só de trampão Já me cansar Já vai estar Dessa situação Mas tem para ser feliz E não um sangue O Deus não força Para me abrir Mãe amiga Não crê denunciar Ou tem que denunciar Não dá para denunciar Só violência doméstica Foi ali junto crescer Em tom de denunciar 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 Cabo de amnão Denunciar 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 Cabo de amnão A mulher que tem para o mundo A mulher que tem para o mundo A de Ela que troca frada Dobe de mamãe Cabo de amnão 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 Cabar Com Cabo de amnão Cabo de amnão �� Major Para o ab charger A mulher foi feita para amar, casar e respeitar. Não aceita nenhum tipo de violência. Denuncia. Não aceita nenhum tipo de violência.